Música Olá, mais um Visita na TV, aqui na Rede Amigos da Cultura e na TV Votorantim e nós vamos conversar hoje com um cara que muita gente aí já conhece, eu tenho certeza e quem não conhece, como diz a música, vai conhecer agora, é o Pacá Alves Pacá, obrigada pela sua presença aqui e é um prazer falar com você Eu que agradeço o convite, mais uma vez voltando aqui na Rede Amigos da Cultura que já participei de alguns projetos e vamos bater um papo legal Pacá, o que você está aprontando agora, Pacá? Qual é a novidade que você traz pra gente? Então, atualmente eu estou trabalhando com festas, trabalho em casas noturnas combinado no segmento de Black Music, inclusive na época que a gente trabalhamos aqui no Ciclo Som a gente fazia todo o segmento de Black também, que era eu, o Vlad, o Jay Pita e agora eu também trabalho nas casas noturnas com isso e também trabalho com projetos sociais com crianças carentes, que é um projeto de skate que eu tenho algum tempo e eu, mais um outro atleta e também um programa de esporte radical, voltado a todo o segmento de esporte radical Só tudo isso? Vamos lá Aí tem a faculdade, que ele não falou ainda, que eu também vou falar porque eu o encontrei e conheci através do Fernando Negrão coordenador lá da Unis, do jornalismo, lá na faculdade, na Universidade de Sorocaba Então vamos lá, projeto de skate em comunidades, como está acontecendo, já existe há um bom tempo você estava me contando onde acontece esse projeto quem gosta de skate, como vai participar, já começa aí que a galera já se interessa Tá, então O projeto eu tenho ele desde 2006 eu tive a oportunidade de trabalhar com uma ONG de São Paulo que é onde eles se implementaram em Sorocaba, em 10 cidades e era eu e mais 4 skatistas de Sorocaba e a gente começou a fazer esse projeto, demorou um ano só, da durabilidade, teve um ano e depois em 2007 participei em alumínio em 2008 voltei para Sorocaba e em 2009 deu uma parada e agora em 2012 voltamos com o projeto em maio dia 16 de maio começou, né e eu sonhei, mas um rapaz também, no local e no território jovem lá no Jardim Piranga funciona como? É todas as quartas-feiras, das 14 às 17 horas, né, funciona o aluno não precisa levar equipamento de segurança, não precisa levar nada só leva o skate e ter o tempo para trabalhar com a gente aproveitar o sol ficar no sol, que com andar de skate também tem tudo isso, né e vai lá, a gente explica o básico para ele, né a gente não tem como colocar uma ONG em você, você vai sair andando no skate, não isso é de qualquer pessoa então tem que ter a força de vontade ficar ali no sol, caiu, levantou, machucou tem que sarar, tem que tratar, mas temos bastante criança, faixa etária entre 12 a 17, 18 anos E só atende esse público ou se alguém mais velho que está aí meio querendo arriscar a vida no skate, pode ir lá também? não é mais para o público jovem mesmo, atendendo sempre não, atendemos sim também, é a faixa etária lá de 12 até 30 anos, se você quiser ir lá é, quem gosta mais é a galerinha, acaba fechando nesse grupo, porque a gente fica meio com medo, né depois de adulto, fica meio medroso de quebrar, de cair e acaba não sozinho indo mesmo sim, é, exatamente, tem esse um pouco de problema, porque, ah não, tem muitas pessoas que trabalham ah, não vou lá para me machucar, que não sei o que, enterraram mas a criançada que está lá é na faixa de 12, 17, 16, 15 anos, a faixa etária tá, então o projeto de skate lá com o PACA, com o pessoal que está o ajudando é lá no território jovem do Jardim Piranga, em Sorocaba só chegar lá e participar, é igual o skate, claro, que o resto eles lá providenciam tudo e esse projeto tem o apoio da Prefeitura, né sim, é, uma parceria com a Secretaria da Juventude, né, inclusive um abraço para a Mariana que ela dá uma força para a gente lá também, passando, da Secretaria da Juventude e lá você tem que levar, o pessoal é de menor, né, tem que levar o RG, o responsável para fazer o cadastro, tem todo o cadastro com os alunos e a gente explica como é que funciona, o horário tem que chegar, as coisas tem que levar os equipamentos, entendeu então quem quiser ir lá conhecer na quarta-feira das duas, assim que você está por lá, pode ir lá pelo menos para conhecer o projeto pelo menos para conhecer o projeto, se quiser ir lá, está todo mundo convidado, fica à vontade machuca, machuca, é normal, não tem como é igual andar de bicicleta, gente exatamente, futebol, qualquer tipo de esporte, machuca é bom que, né, que nenhum projeto social, tira bastante a bonecada da rua, né é a intenção da gente lá também, não só da gente, como do território jovem também que a intenção deles é isso, tirar os meninos da rua, colocá-los no território jovem mostrar para eles que ali tem uma qualidade de vida também bacana e um futuro para eles e para cá, conta antes de eu perguntar aí já do próximo projeto, que é muito bacana também, como começou a sua história com o skate, toda essa, você tem cara de skatista tem jeito de skatista, não tem como, você andar, esse cara, se olhar ali na rua e falar esse cara deve manjar de skate, e é isso mesmo, né, como começou a sua história lá atrás então, nossa, é uma história muito bacana também, grande, né, vamos ter todo o tempo do mundo não, resumo, vamos dizer que é estudante de jornalismo, então senão a gente vai ficar aqui muitas horas, não vai dar, vamos lá eu tenho 31 anos, né, eu conheci o skate com 15 anos de idade, morava em São Paulo mudei para Sorocaba, conheci um pessoal na vila onde eu morava, comecei a andar, lá eu andava por andar assim, normal, sem muita pretensão de virar como profissional, ou ter alguma profissão futuramente, uma carreira e tudo mais, e aí eu comecei a desenvolver, fui nos campeonatos, comecei a treinar no Maria Eugena, fui para o Centro Esportivo Piti, conheci uma galera, comecei a participar dos campeonatos, ter apoio de umas lojas de Sorocaba, patrocínio, meus pais me ajudaram bastante também, sempre me incentivaram, às vezes falaram, ah, você está machucado, não sei o que, muda disso aí, mas... Preocupação de pai e mãe, né? Preocupação de pai e mãe, exatamente, mas foi indo, foi indo, tive muita oportunidade de trabalhar com uma, tenho oportunidade de trabalhar com uma empresa que é a Compacta Skateboard Ham, que é de São Paulo, inclusive eles fizeram a pista do Tiorão, né? É, a gente não tem como não falar aqui, né? Infelizmente aconteceu esse fato aí, mas eles fizeram, eles trabalham com pistas no Brasil todo, então tive a oportunidade de conhecer várias pessoas no meio do skate, no meio da música, fui em vários shows também do Tia Libral, com andar de skate, não só dele, mas como do Rapa, de várias pessoas consagradas na música, e foi indo, foi indo, aí teve em 2007, 2006 que apareceu esse projeto, pra mim trabalhar também, me machuquei sério com o tornozelo, que é onde eu perdi um pouco das habilidades que eu tinha, né? Então, tive essas limitações, perdi alguns patrocinadores por causa do fato de eu ter me machucado, que infelizmente acontece com, acho que qualquer atleta acontece isso, né? E aí eu comecei a me dedicar mais um pouco a poder ajudar as pessoas dessa forma que eu poderia ajudar, né? Que é poder incentivar um menininho que tá andando na rua, o que queira, pô, que se inspiram, também se inspiraram bastante na gente, por a gente andar com pessoas que já foram importantes, e é importante no ramo que a gente trabalha, então acho que vem de um bom tempo aí, uns 15 anos mais ou menos, que eu já ando de skate, você começa a falar que a gente vai durar bastante. Aí tem skate, vem, falamos de skate, falamos aí do projeto do jovem, do território jovem, música, como que está a música na sua vida, você tá trabalhando nas casas noturnas, como que as pessoas te encontram aí pela noite, Sorocabana ou da região? Então, assim, onde o projeto que eu trabalho é um projeto de Black Music, né? No segmento de Black Music, Sorocaba, e eu trabalho em alguns pontos estratégicos, antes eu trabalhava no Baobá, que é uma casa noturna de Sorocaba, desculpa, depois eu vou mexer no... Não, sem nenhum problema, não tem problema, né? Ele tá aqui pra divulgar as casas mesmo e a cultura na cidade. Legal, aí por questão de fazer toda a legalização, deu uma parada, a gente tá fazendo em outros lugares, como no Citar, né? Tem no Tribeca também, no Proco, e lá a gente, as pessoas me abordam como o cara que faz uma festa na noite, normal, pô, me tratam super bem, eu trato todo mundo bem, não tem diferença se essa pessoa anda de boné, anda sem boné, de calça larga, de calça justinha, um cara todo engomadinho, não, eu sou uma pessoa que tem que ser comunicativa, criminalidade, o meu curso também já exige isso, né? Mas, nesse ramo que eu tô trabalhando também é um ramo muito bom, por isso que eu decidi também montar esse programa que a gente vai falar daqui a pouco, por eu ter essa gama muito bacana com os jovens, e tá o espírito jovem pra gente também, eu gosto da noite, conheço bastante pessoas que trabalham na noite, então temos que aproveitar aí o que tá disposto pra gente. Aí vem o terceiro projeto, projetos com as coisas que estão acontecendo, a gente fala, projeto, ah, vai acontecer, não, tudo que já tá acontecendo, a gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo agora, é assim mesmo, é o Live Extreme, o que que é esse programa, a gente tá vendo imagens aí, não tem quem não cursa, né? Como começou essa ideia? Nossa, essa ideia foi muito interessante, começou o ano passado, eu sempre tive vontade de trabalhar com parte de televisão, com rádio, por eu também já participar de campeonatos de skate e fazer locução, né? Então eu fazia locução, em campeonatos de revés importantes, então eu agitava a galera, então eu tive toda a oportunidade. Aí eu falei, meu, mas eu preciso me aprimorar, né? Eu preciso dar um, né, fazer um conceito a mais, fazer algumas coisas a mais pra mim, ter uma dicção melhor. Aí eu peguei e comecei a fazer faculdade de jornalismo, tive uma ideia antes, comecei com alguns amigos meus, pô, tô com um projeto de esporte radical. Pô, que bacana, não tem Sorocaba, não sei o que, não sei o que lá. Aí começou a bater um papo e surgiu esse projeto chamado Life Extreme, né? A Viva Extreme. O foco do programa é o quê? Passar toda a parte de entretenimento, música, bandas, DJ, esquetista, todo o segmento de esporte radical, não esquecer ninguém praticamente. Tatuador, essas pessoas que não têm, às vezes, oportunidade de divulgar em um outro meio de comunicação, que às vezes é meio que padrão um pouco, né? Então eu quero também tirar isso um pouco, esse lado de preconceito, que às vezes num programa que, não, eu só vou divulgar isso, vou divulgar aquilo. Então o meu programa é totalmente alternativo, vou ter matérias interessantes, vou ter matérias que eu posso abordar sobre preconceitos, de roupas, de estilo, de vida, sobre matérias como pista de skate também, o que falta numa pista, o que tem numa pista, o que terá que ter numa pista. E é isso. Então aí o projeto já tem aí, desde o ano passado, tem cinco programas já, né? Tem quatro programas. Quem quiser assistir, só lá colocar o programa Live Extreme no YouTube e você vai ver algumas matérias que já tem lá no YouTube. E eu já aproveitei, vendo esse projeto, pesquisando, indicação aí do Fernando Negrão e tudo mais, e já convidei o Pacá para trazer esse projeto aqui para a Rede Amigos da Cultura, que ele topou, isso é muito legal. Então a gente vai passar, vocês vão assistir também aqui no canal da Rede Amigos da Cultura, além do YouTube e também na TV Doutorantim. É uma questão de fazer parceria também para tudo ter uma maior divulgação, né, Pacá? Sim, com certeza. Eu fico grato aí também pela indicação do Negrão, que me ajudou desde o início do meu projeto, me indicou pessoas para me estar correndo atrás de bons profissionais, na questão de edição de imagem, de locução. E eu acho que tem que ser isso, né, parceria. A gente tem que ter parceiros. Não vamos pensar, não, vamos ganhar rios de dinheiros agora. Não vai. Tem que ter parceiros para você ter oportunidade, para estar mostrando o seu trabalho, para estar desenvolvendo um trabalho bacana, estar consertando coisas que você está errando, e assim, vamos indo. E eu fico grato por estar participando mais uma vez aqui do Rede Amigos da Cultura, mandar um abraço para o Mário Basso também, que está dando essa força para a gente, né, que vai começar a fazer esse link com a gente. Nós que agradecemos, porque ter mais um programa aqui na nossa grátis de programação, para agradar todos os públicos, e estar aí nas mídias sociais, está tudo muito conjunto com essa área, né. E quero que você deixe os seus contatos, porque a gente precisa de apoiador cultural, para o programa do FACA, e para todos os programas da ONG, todos os programas que a Períba Perantim também produz. Então, deixa o seu contato, onde o pessoal te acha, e também para pautas, né, quem tiver matéria, dicas para passar. Sim, o meu contato é 015-9751-9188. Repete, repete, muito rápido, vai. É 015-9751-9188. Quem quiser mandar material para a gente, entrar em contato com a gente, manda no nosso e-mail, é livextremetv, arroba, hotmail.com. É isso aí. Nas redes sociais também está livextremetv, e praticamente temos uma fanpage, onde a galera pode também colocar sugestões, fotos lá para a gente estar, divulgando o trabalho da galera também. Legal. Obrigada pela sua presença aqui na Rede Amigos da Cultura, e vamos só dar um start, está tudo começando, hein. Com certeza. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. E você continua aí que tem mais programação aqui na Rede Amigos da Cultura e na TV Votorantim.